Atenção moradores, chegou no seu bairro a Via Fibra. Com internet 100% em fibra ótica, são mais de 8 anos de experiência no mercado. Com altíssimas velocidades, a Via Fibra oferece para você planos a partir de 50 MB por apenas R$ 89,90 por mês. Não perca tempo, navegue na internet, jogue online e assista filmes com a melhor qualidade e velocidade sem franquia de uso. Nosso atendimento é totalmente personalizado, especialmente para você. Venha nos visitar e conheça nossos serviços. Estrada da Boiada 478 em frente ao Fórum de Vinhedo ou ligue para 19 38 36 36 30. Via Fibra, você fala com ela.